Mas eu nunca ia imaginar que a minha primeira protagonista ia vir da Netflix. Sim. Sabe? Que depois disso ia mudar um… Que foi com o quê? Ricos de Amor? Com Ricos. Ricos de Amor que estreou dois também. Primeiro filme da Netflix, que a Netflix produziu, né? Até o dois, né? Aqui no Brasil. Que máximo, né? E nesse… Ia afetar comigo. Ah, verdade. E nesse Ricos de Amor 2, vocês ficaram um tempo na Amazônia, não é? Sim. Como é que foi isso, gente? Foi um sonho, né? Porque, assim, eu tenho uma relação… Como eu sou do interior, minha família sempre teve sítio e tal. Eu sempre tive uma conexão muito forte com a natureza. A minha conexão com o mar mesmo veio vir depois de mais velha. Depois que eu fui mudar pra cá, porque não tinha praia lá na minha cidade. Mas a minha conexão com mato, sabe? Com terra, com ferra, assim, sempre foi antiga. Então, imagina. E eu já tinha ido pra Amazônia algumas vezes com Greenpeace. Fazer expedições, mas era sempre… Ser embaixadora, né? Ser embaixadora do Greenpeace. Mas sempre era pra ver a tristeza, né? Pra ver a tragédia, pra ver queimada, pra ver essas coisas. Nunca era um lado… Essa imersão de ir numa comunidade indígena, de ter essa troca, de ter um tempo ali. Era sempre muito rápido, né? Poder entender ali, né? Exato. E aí, quando a gente foi pra fazer o Ricos, a gente ficou os primeiros 20 dias lá. Gente! E ficou num barco, a equipe inteira, a equipe e elenco, no meio do Rio Negro. E a gente ia parando pra filmar. Era um hotel barco, né? Era um hotel barco. Que máximo! Então era um Big Brother, porque a gente acordava, dormia junto. E parava nas comunidades, voltava. E a gente tinha contato com pessoas muito diferentes, sabe? Imagina, a gente viu povos originários que realmente não falam português. Eu nunca tinha tido contato, assim, tão próximo com isso. E aí, eu lembro que depois eles vieram gravar aqui no Rio. E eu levei o pajé, a família dele, toda pra beijar flor. Eles foram… Mentira! E como que eles reagiram? Ele foi com um colar de dente de jacaré, de boto, assim. Assim, bem típico mesmo. E eu lembro a carinha dele, ele olhando aquilo, ele assim, ó. Ele não tava acreditando no que ele tava vendo. Imagina se pra gente, o carnaval já é um universo à parte. Imagina pra eles, né? Então isso foi muito legal também, de ver essa troca, sabe? Tanto eles com a gente, a gente com eles. E lá, você viveu alguma história na Amazônia, tipo, inusitada, diferentona? Ah, porque o perrengue também, né? Pra você ficar num hotel, que é um barco, passando ali. Mudanças climáticas, bichos que a gente não conhece. E cinema parece glamour, mas é só perrengue também, né? É, é só perrengue. Porque assim, por exemplo, a gente filmava muito em cachoeira. Todas as cachoeiras, você tinha que fazer uma trilha até chegar. Então eram umas trilhas, às vezes, meia hora. Galera com equipamento. Você tinha que tocar no meio do mato e muito mosquito. E aí não podia ter barulho. E a cachoeira atrás, ela trabalhava o som. Sabe assim, era uma sequência de coisas. Todo mundo acabou passando um pouco mal da barriguinha. Ah, porque… Tô sensívelzinha. Não, comidas muito diferentes, né? Comida, água, temperatura, tudo diferente. Eu peguei um fungo no meu dedão do pé. Para! Como assim? Que eu cheguei em casa, eu tirei o meu tênis. Eu juro pra vocês. Chegou em casa já no Rio. É, cheguei em casa no Rio, mas ainda tinha mais um mês de filmagem no Rio, né? Foi um mês lá e um mês no Rio. Eu cheguei, eu tirei meu sapato. Eu juro por Deus, a minha unha fez assim, ó. Caiu? Caiu. Eu fiquei só com o meu dedão. E aí, eu fiquei olhando assim, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, sabe? Nem foto. Para, gente. Uma coisa tão feia. Você tem foto? Tenho. Mostra. Mas não, aqui não. Depois eu te imagino. Mas caiu a unha inteira? Caiu a unha inteira, gente. Inteira. Ficou só o cotoco ali. Não, não ficou nada. Ficou só o meu dedo. Aí com uma pele embaixo. Sem nada. Eu nunca vi. Sem nada. Eu nunca tinha visto. Mas você conseguia ver o fungo ou não? Não. Não. Porque ela caiu, acho que tava já na unha, né? E aí você foi pro médico e eles falaram que fungo que era? Não fui pro médico nenhum. Ah, é porque ela tem isso também, né? Ela quebra o dedo, ela não vai pro médico. Ela deixa calcificar. Eu fui médica em outra vida. É, ela tem isso. Mostra aí, mostra aí. É. Ela maquiou. Maquiei hoje. Gente. Isso foi uma cicatriz que eu quebrei a mão e fui no médico 13 dias depois. Gente, é vida louca mesmo, real. Aí tive que operar, né? Não façam isso em casa. E aí então o fungo sarou e você nem sabe o que que era. Passou um negócio lá, bactericida, um negócio assim. Que você mesma se medicou, provavelmente. É, eu olhei no Google. Ah, tá. Só que eu tinha outro filme pra fazer, um mês depois, onde eu era uma mulher fatal. E eu tinha uma cena de sexo, onde o diretor queria que eu passasse o pé no Leandro. Andro Lima, que era o ator. O pé sem unha? O pé sem unha. Eu falei, não posso. Não tenho unha. No momento não tenho. Gente. E ela vai demorar pra crescer. Aí eles, não, mas o diretor quer esse take, quer esse take. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer aqui? Vai ficar mais... Imagina a cena sexy, de sexo e ela, um pé sem unha. Aí eu pedi pra eles chamarem uma manicure que tivesse unha de gel. Aí me botaram uma unha de gel só no dedão. Gente, unha de gel e o dedão do pé. A unha ficou perfeita, tá, gente? Eu fiquei chocada. É, então, mas por que você não passou o outro pé? É, o outro pé não tinha unha? No final, eu nem sei se eu passei o outro pé. Mas era um take, onde eu tava... Com os dois pés. Com os dois pés pra cima. Ah, tá. Então, ele dava... Frango assado, a posição era frango assado. A posição era frango assado. Você já se perguntou por que mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!